Vereador Leonardo do Sindicato, pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a limpeza do mato no Campinho, em frente à rua Indira Grande, localizada no bairro Liberdade 2. Pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a reforma completa da estrutura da quadra da Escola Municipal Amigos de Aracruz, localizada no bairro Liberdade. Vereador Sargento Berg, indica ao seu prefeito que seja construído banheiros masculino e feminino na Praça Castro Alves, Praça dos Leões, localizada no centro. Vereador Arnaldo Ribeiro, indica ao seu prefeito que seja feita a revitalização de todo o espaço de lazer do Residencial Castelinho 1 e 2. Vereador Juvenal das Laranjas, pedi de providência que solicita ao seu prefeito para que seja fixada a placa de estacionamento para pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos em frente ao Supermercado São Lucas, na Avenida Drummond de Andrade, no bairro Bela Vista. Indica ao seu prefeito que seja implantado lixeiras subterrâneas em nossa cidade. Vereador Marcos Belitardo, pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja instalado o cinto de segurança de três pontas no transporte escolar da Pestalozzi, manutenção do elevador e mais lugares adaptados para cadeirantes. Indica ao seu prefeito que seja realizado na Escola João Mendonça, obras de reparos nos telhados, iluminação externa da escola, manutenção dos bebedouros e a contratação de um guarda noturno. Vereador Jorge de Geo, indica ao seu prefeito que designe adotar as providências necessárias para elevar a categoria de distrito, o povoado de Santo Antônio, encaminhando à Câmara Municipal o projeto de lei competente. Indica ao seu prefeito que disponibilize um veículo ao Crédito Bahia, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e mais funcionários para exercer as atividades no município e atender as demandas do programa. Vereador Pedrão, pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja feito o serviço de drenagem e escoamento da água proveniente das chuvas nos bairros Nova Jerusalém, João Mendonça e loteamento Chicon. Indica ao seu prefeito que seja feita uma faixa de pedestre com lombada elevada em formato de passarela na Avenida Vereador Adalício Gonzaga, em frente ao número 24, esquina da Praça da Urbizum. Vereador Ronaldo Cordeiro, indica ao seu prefeito que seja realizada a reforma do Posto de Saúde de Jardim Novo. Vereador Erlita Freitas, pedi de providência que solicita ao seu prefeito que seja efetuado serviços de manutenção e limpeza, retirada de lixo e capina com roçadeiras e arado no CSU, Centro Social Urbano, localizado na Rua Profeta Isa, no bairro Monte Castelo. Projeto de Resolução, concede o título de cidadão honorário teixeirense ao senhor Manuel Batista. Vereador Darlando Mercadão, indica ao seu prefeito que seja feita a iluminação pública dos dois lados da via da Garra Comunicação Visual à Universidade da Bahia Uneb, localizada na Avenida Caicã. Projeto de Lei Legislativo nº 29, barra 2018, dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz à sexta-feira, sábado, domingo e feriado, no município de Teixeira de Freitas. Vereador Bernardo Cabral, indica ao seu prefeito que seja instalado faixas de pedestre na Avenida Estados Unidos, em frente à Mercearia Brasil, no bairro Ulisses Guimarães, e refaça a faixa de pedestre na mesma avenida, em frente ao material de construção El Shaddai. Indica ao seu prefeito que seja instalado um posto policial no bairro residencial Ramalho. Vereador Ailton Lacerda, pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feito o patrulhamento do bairro Estância Biquini. Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a reposição de lâmpadas que estão queimadas em vários postes do bairro São Lourenço. Vereador Valci Vieira, indica ao seu prefeito que seja realizado os reparos necessários na pintura, telhado, parte elétrica e hidráulica, e que seja dada a continuidade na obra iniciada na Escola Municipal Amigos da Natureza, localizada na rua Armênia, número 70, no bairro Liberdade 1. Indica ao seu prefeito que seja feito em caráter de urgência o patrulhamento e restauração da rua Jacó do Bandolim, no bairro São Lourenço. Vereador Adriano Souza, indica ao seu prefeito a implantação de um centro de inclusão social nos bairros Santa Rita, Jardim Liberdade, Redenção e Colina Verde. Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas, Transparência e Cidadania. Câmara de Vereadores de Teixeira 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 de Teixe